Olá, muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas, capítulo 11, versículo 1 A Bíblia relata em Lucas que um de seus discípulos pediu, ensina-nos a orar, não a curar, não a pregar, mas a orar, pois quando Jesus orava, era como se tocassem a eternidade. Qualquer filho que tenha um pai amoroso desejaria desfrutar o máximo de tempo possível com ele, não é mesmo? A oração nos aproxima do nosso Pai. Por meio da oração, os céus invadem a terra, a vontade de Deus se torna conhecida, e a presença do Senhor é manifestada entre nós. Quando oramos, caminhamos com Deus, nos alimentamos do seu caráter e de suas virtudes, deixamos quem éramos para sermos parecidos com ele. Eu quero aprender a orar. E você? Um excelente e abençoado dia para você e toda a sua família. A Bíblia relata em Lucas que um de seus discípulos pediu,